Então aqui é a luta semi-lifeless soul A gente tá com a rápida, só só isso Primeiro pra mostrar É o site de conhecimento, eu já não escutei mais Bom, já foi de um lado Mas acabando, já acabou Já foi mais nada Eu não fiquei Eu não fiquei abrindo mais mesmo É uma altura, né? Estamos ganhando muito prático no centro Tô feita Pô, você tá muito longe e não dá pra te ouvir Vou dar um home em ataque, ó Deixa eu te ensinar Deixa eu te ensinar Deixa eu te ensinar Você tá muito longe e não dá pra te ouvir Vou dar um home em ataque, ó Tananana Mário, não te faça uma composição Se você me dá um hit, tu morre Não tem hit nenhum Por que eu tô aqui no que vai pro lado? Ah, então eu depender do lado que eu... Descobri um negócio muito chato do seu bichinho Depender do lado que eu tô, eu levo no que vai com o contário Então se eu tocar de lado, eu levo no que vai com esse lado, tipo, aqui Morreu Perder Por que eu te matar rápido? Morrendo Assim, ó, que eu te mato A luta não acaba nunca Ai, ia Fazer multicones Void Ai, tu não, hein? Ajuda não Deixa eu vir aqui E não vou continuar levando aqui no queback Ah, não ajuda, não Tá, vou passar logo a face, falou Ó, e tu não ajuda, né? Passa aí Passa aí Passa aí Passa aí Então vem pulando aqui Conta eu Oh, meu Deus Não, eu vou passar só uma tela Não, eu vou te... É impossível o Twitch Ah não véi É impossível É impossível Ué Ué, não Não Bom, tipo de que o povo não é ataque dele Dois pindex Tanan, tanan Rona É É Finalmente Passou Quarto minuto Até para quem se desrescreveu nas lives Não precisa ver mesmo, estou nem a ri O que você quer dizer É, finalmente passou Eu sei, estou nem ai Pode escrever mesmo Se não gosta de descrever Como já diziam Se não gosta, não vê Ao invés de ficar reclamando, só não vê Só ignola É Para quem Joga em foco aqui Eu vou continuar dando like Porque o canal não vai mudar nada Like e deslike é a mesma coisa Carro Carro Esqueci que dava dando Bomba Capeta Vai fazer mais difícil de jogar Segunda fase, tá ligado? É mais difícil Tem Tem Ai tu fica tocando nesse Quartu Já não sei um né O que? A tá Não! Vai ser Sol Se fosse um poplay de Mario Falar ok Um pouco mais complicado a dificuldade Mas não é assim, impossível Eu não sou um pop player de Mario Eu sou um jogador de Mario comum Eu não vou te dar pra ter Não vou te dar pra ter no que tu vai falar Eu vou te falar Aquelas bullet beer Beer A habilidade que não se fofala Não, é 15 bichos, não é fácil Eu ainda tenho vilão, gente, ó Obrigado Eu não consigo fazer nada Você me atrapalha, né, velho Obrigado Eu vou usar o Mario Dash Mario do Sony Your choose Não tem cap de mim É tu É muito bem Tu fica voando me atrapalha, sabe Não 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 Pula o carro Isso Isso Falou Não Não Mói, mói, mói Mói, mói Vamos Oh, yeah Obrigada Ai, ai, ai Tá me aberto O que é que eu vou te falar Agora Obrigado Ai, ai, ai Obrigado Eu vou te dar um pedaço, cocô Tá chutando o meu caminho? Tá chutando o meu? Vai, mano Vamos 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 passar o ato Você me matou, vou ter vingança Vou ter vingança Você me matou Deixa eu já dizer que tem som de fundo Porque não pode se fechar a porta E som de fundo Vou botar o som maior na edição Ninguém vai ouvir o que eu tô falando Só que quem tá vendo minha visão Não sabe o que eu faço Tô usando o controle do caos O controle do caos Não 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 Tá me sabendo que no canal vai ter mais 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 Porque de mais Tá bem que eu fui rápido Tanto eu tinha pra ficar rir Queria uma vida Isso aqui Isso aqui Isso aqui faz que o mais O que eu tinha precisava ver Isso até É Isso aqui é um bicho legal pra controlar Eu subo aqui agora Também tudo não ajuda né Buganjo Ponto É que eu dou um save Calma Já É Só faz É difícil Não é fácil Fácil né Você não tá demais Não sabe Difícil Mas olha isso gente Tchau 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 Tchau